É a campanha picanha do Valdomirim. É. Se você acertar, eu vou mostrar a picanha pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Se você acertar quanto que foi o valor aumento, né, do salário mínimo, eu vou enviar essa picanha pra vocês. É. E ela vem até com uma gordurinha aqui, né, né? Ó. Aqui, ó. Esse listrinho aqui é a gordurinha. É. Isso aqui passado na farinha, rapaz. Você não tá entendendo tanto que o trem é bom, né? Então, se você acertar, né, o aumento do salário mínimo, eu vou enviar essa picanha pra vocês. Pra qualquer lugar do país. Então, se você acertar, deixe nos comentários aqui, ó. Tem até gordurinha, ó. Deixe nos comentários que eu vou enviar essa picanha, ó. Uma bela picanha pra você. Tá bom? Então, deixe nos comentários.